Música O Centro de Citricultura do IAC, ele é o principal produtor de plantas matrizes e plantas básicas de citros para fornecimento de material de qualidade genética e uma fitosanidade muito boa. Nós somos o principal fornecedor de material básico para os viveiros. E chegamos à conclusão que esse material, que é o chamado IAC-10, ele é superior ao material hoje comercializado que é o IAC-5. Então esse material já foi registrado no Ministério da Agricultura e em breve estará disponível para os produtores comprarem material de propagação desse material. Nós temos um trabalho que é com o uso de roçadeira ecológica e braquiaras na entrelinha do pomar para a Lima Asta e Taiti, que roça todo o material vegetal da entrelinha do pomar e projeta para a linha, para baixo das plantas de citros. E traz benefícios como manutenção de umidade, ciclagem de nutriente, ajuda no controle de plantas daninhas e incrementa a produtividade, que é o que o produtor espera. A gente sempre exportou no início da agricultura brasileira, laranja, depois passamos a exportar tangerina e o Taiti sempre ficava para trás. Hoje houve uma inversão, o Taiti já está em primeiro lugar com 10% da produção dele sendo exportada. Na Europa ele é considerado um fruto exótico. Para nós isso é um limão típico, para eles o limão típico é o siciliano. Então chega lá um fruto verde e eles consideram um fruto exótico, então é muito valorizado. E as cidades que têm citros em São Paulo, a gente percebe o índice de desenvolvimento humano, o IDH, bastante alto comparado com cidades que têm outras culturas que não são tão exigentes em mão de obra qualificada, que a indústria exige uma tecnificação maior desses funcionários. E o campo também. E o campo também.